Obrigado pelo seu interesse, você está acessando o anúncio do holder para filtros Cocane Série IP? O valor já contempla o pagamento das despesas de envio e seguro. Não trabalhamos com o mercado pago. Leia atentamente os enunciados, se houver dúvidas técnicas ou a respeito do trâmite da aquisição, não hesite em perguntar, estamos à sua disposição para lhe atender no menor tempo e da melhor maneira possível. A equipe de vendas da Causais 123 agradece a sua visita, não deixe de ver nossos demais produtos acessando os links no final da página. Desejamos a todos boas festas!